Sondagem do Botafogo é a que mais agrada a Santos. Grêmio fica distante do goleiro. O Grêmio não tem os valores necessários para investir na contratação e o goleiro Santos, do Flamengo, ficou mais próximo de vestir a camisa do Botafogo em 2024, segundo os jornalistas Gabriel Orfão e Júlio Miguel Neto, que cobrem o dia a dia do clube rubro-negro. De acordo com as informações das sondagens recebidas, a do Botafogo foi a que mais agradou ao goleiro de 33 anos. Santos já está ambientado no Rio de Janeiro e tem boa experiência com o técnico alvinegro Thiago Nunes, com quem trabalhou no Atlético Paranaense. Santos não tem tido espaço no Flamengo e seu contrato com o Clube da Gávea vai até dezembro de 2025. Além do Grêmio, o Atlético Paranaense havia feito uma sondagem pelo experiente goleiro, mas na janela do meio do ano. Botafogo não planeja manter Erisson no elenco na temporada de 2024. Emprestado ao São Paulo até o fim do ano, Erisson tem situação indefinida no clube. E também no Botafogo. Segundo informação do jornalista Tiago Franklin, do Canal do TF, o Glorioso hoje não pensa na manutenção de El Toro para a próxima temporada. O São Paulo não deve comprar o centro-avante e ainda não definiu se vai tentar a prorrogação do empréstimo. Erisson chegou ao Botafogo no início de 2022, após passagem pelo Brasil do Rio Grande do Sul. Fez gols e bons jogos no início, mas perdeu espaço com o técnico Luiz Castro, sendo emprestado para Estoril e São Paulo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti